Olá, bom dia! Com muita alegria e amor no coração, hoje eu vim trazer uma atividade para vocês para trabalhar as cores apenas com dois ingredientes no prato. Vamos ver essa atividade para vocês estarem fazendo aí em sala de aula ou na casa de vocês para trabalhar aí vários desenvolvimentos com a criança. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no meu canal, compartilhar esse vídeo, deixar o seu like, o seu joinha e os seus comentários e bora lá para a nossa atividade. Então, ó, num prato eu peguei aqui, ó, vou colocar água para mostrar para vocês como que vai fazer. Olha só, vou colocar água, vou deixar aqui no prato, olha só, dois ingredientes, gente. E vou trabalhar com várias cores de M&M's. E vocês vão observar o que vai acontecer, gente. E as crianças também amam esse tipo de atividade. Olha só, as cores vão se misturando e vai ficando um verdadeiro arco-íris. Se for aqueles M&M's de verdade, né, o verdadeiro M&M, vai ficando mais rápido o resultado, né? Esse aqui é aquele outro ZMM de outras marcas, que não é tão conhecido, então eles demoram um pouquinho para dar o resultado. Mas olha só, eles já estão soltando as cores, olha, e vai ficando desse jeito. Então, faça aí na casa de vocês, em sala de aula, é só colocar o água e depois colocar os M&M's e vai ficando lindo desse jeito, gente. Dá para formar até o nome, palavras, letra do alfabeto, as vogais. Então, olha que interessante. Imagina a percepção da criança, né, a visualizar todo esse colorido. Olha que bonito que fica, gente. Eu estou encantada com as cores que estão ficando. Olha isso, ó. Você só coloca e espera. E já vai dando toda essa transformação. Então, assim, eu fico encantada de ver, né? E eu acredito que a criança vai amar participar dessa atividade. Então, faça aí com eles. Depois, deixe nos comentários como foi fazer, né? Eles perceberem aí, trabalhar também com a natureza, que é a água. Trabalhar aí também com as cores e participar de tudo isso. E a observação! Imagina quanto aprendizado, né, para a criança. Então, eu espero aí que vocês tenham gostado, que vocês façam. Mostrem para eles, deixem eles observarem aí por um bom tempo, ó, né? Uns 15 minutinhos, que eles vão ver quanta coisa linda fica nessa atividade das cores. Com M&M's. Então, vamos lá trabalhar o colorido, o bonito, o lindo, para com as nossas crianças. Eles merecem tudo de bom, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima. Um grande beijo da Proedileuza. Tchau! Tchau! Beijos! Tchau!